Os desafios de empreender em plena pandemia e também a importância de estimular crianças desde cedo já na escola a também ter esse pensamento empreendedor. É o tema do próximo Além da Pauta, não é isso mesmo, Kátia? Verdade, Sara Medeiros. E olha que nunca foi tão necessário empreender nesse país, não é? Afinal de contas, tivemos inúmeros desafios, mas vamos falar sobre esse assunto, Sara, com algumas autoridades. Dentre elas, o Arthur Henrique Verona Fontes, que é administrador, e o Yuri Norberto Pereira Silva, que é professor de Sociologia e Filosofia. Não esqueça que o Além da Pauta é duas e meia da tarde, ao vivo, aqui na TV Alesi, e nós esperamos vocês. TV Alesi, cidadania e informação.